Opa, licencinha, tudo bem? Posso entrar rapidinho? Só vai... Chegou a sugestão de elenco para o filme da internet. Aqui. Felipe Castanhari. Esse narigudo aqui que faz vídeo de uma hora só fala besteira. Ah, não. Cauê Moura. Ele só grita e xinga. Júlio Cossiello. Quando não tá falando merda tá bebendo cachaça ou vice-versa. Igão. Se não tá bebendo com Júlio tá falando merda do mesmo jeito. Muka Muriçoca. Olha a cara de retardado desse rapaz. Pate dos Reis. A cara da velma do Scooby-Doo que vocês querem com isso aqui, mano. Bolado. Esse aqui não é merda quando eu era criança e nunca mais voltou ao normal. Ted. Vocalista de boy band. Gusta. O cara é índio, não tá vendo? Cell Beach. Nerd louco. Rafinha Bastos. O que é isso, Gabriel? O que é isso? Pô, pelo amor de Deus. Não, não, não. Não dá não. Ah, não. O que é isso? Chama todos. Todos? Filho é filho, né, mano? Filho a gente guarda no coração, mano. Imagina todos eles num filme. In the movie National Treasure, the good guys in the movie use Google and the bad guys use Yahoo. For this and more movie facts, click on more videos.